O PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir a exortação apostólica do Papa Francisco, A Alegria do Amor. No capítulo IV, o Papa vai refletindo sobre o himno da caridade de São Paulo, nos mostrando quais são as marcas do amor que deve acompanhar a nossa vida e que devem estar presentes na vida conjugal e na vida familiar. O que nos faz grandes é o amor que compreende, cuida, integra, está atento aos fracos. É importante que nós cristãos vivamos isto no nosso modo de tratar os familiares pouco formados na fé, frágeis ou menos firmes nas suas convicções. Infelizmente, às vezes, acontece o contrário. As pessoas que no seio da família se consideram mais desenvolvidas tornam-se arrogantes, insuportáveis. A atitude de humildade aparece aqui como algo que faz parte do amor. Porque, para poder compreender, desculpar ou servir os outros de coração, é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. Jesus lembrava aos seus discípulos que, no mundo do poder, cada um procura dominar o outro e acrescentava, não seja assim entre vós. A lógica do amor cristão não é a de quem se considera superior aos outros e precisa de fazer-lhe sentir o seu poder. Mas há de quem, no meio de vós, de Jesus, quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Na vida familiar, não pode reinar a lógica do domínio de uns sobre os outros, nem a competição para ver quem é mais inteligente ou poderoso. Porque esta lógica acaba com o amor. Vale também, para a família, o seguinte conselho. Marca do amor é a amabilidade. Amar é também tornar-se amável. O amor não age rudemente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos, são agradáveis. Não são ásperos, nem rígidos. Detesta fazer sofrer os outros. A cortesia é uma escola de sensibilidade e altruísmo que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos, aprenda a ouvir, a falar e, em certos momentos, a calar. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências fundamentais do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. Diariamente, entrar na vida do outro, mesmo quando faz parte da nossa existência, exige a delicadeza de uma atitude não invasiva, que renova a confiança e o respeito. E quanto mais íntimo e profundo for o amor, tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. A fim de se predispor para um verdadeiro encontro com o outro, requer-se um olhar amável posado nele. Isto não é possível quando reina um pessimismo que põe em evidência os defeitos e os erros alheios, talvez para compensar os próprios complexos. Um olhar amável faz com que nos detenhamos menos nos limites do outro, podendo assim tolerá-lo e unirmo-nos num projeto comum, apesar de sermos diferentes. O amor amável gera vínculos, cultiva laços, cria novas redes de integração, constrói um tecido social firme. Deste modo, uma pessoa protege-se a si mesma, pois, sem sentido de pertença, não se pode sustentar uma entrega aos outros, acabando cada um por buscar apenas as próprias conveniências. E a convivência torna-se impossível. Uma pessoa antissocial julga que os outros existem para satisfazer as suas necessidades. E quando o fazem, cumprem apenas o seu dever. Neste caso, não haveria espaço para a amabilidade do amor, e a sua linguagem. A pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo, que reconfortam, fortalecem, consolam, estimulam. Vejamos, por exemplo, algumas palavras que Jesus dizia às pessoas. Filho, tem confiança. Grande é a tua fé. Levanta-te. Vai em paz. Não temais. Não são palavras que humilham estas, que angustiam, que irritam, que desprezam, não. Na família, é preciso aprender esta linguagem amável de Jesus. Outra característica do amor é o desprendimento. Como se diz muitas vezes, para amar os outros, é preciso primeiro amar-se a si mesmo. Todavia, o hino à caridade afirma que o amor não procura o seu próprio interesse, ou não procura o que é seu. Esta expressão aparece também na carta aos filipenses. Não tenha cada um em vista os próprios interesses, mas todos e cada um exatamente os interesses dos outros. Perante uma afirmação assim clara da Sagrada Escritura, deve-se evitar de dar prioridade ao amor a si mesmo, como se fosse mais nobre do que o dom de si aos outros. Uma certa prioridade do amor a si mesmo só se pode entender como condição psicológica, pois uma pessoa que seja incapaz de se amar a si mesma, sente dificuldade em amar os outros. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não há pior do que aquele que é avaro para si mesmo, diz o livro do Siracide. Mas o próprio Santo Tomás de Aquino explicou ser mais próprio da caridade e querer amar do que querer ser amado. É que, de fato, as mães, que são as que mais amam, procuram mais amar do que ser amadas. Por isso, o amor pode superar a justiça e transbordar gratuitamente, sem nada esperar em troca, até chegar ao amor maior, que é dar a vida pelos outros. Mas será possível um desprendimento assim, que permite dar gratuitamente e dar até o fim? Sem dúvida, porque é o que pede o Evangelho. Recebestes de graça, diz Jesus, dai de graça. Se a primeira expressão do hino nos convidava à paciência, que evita reagir bruscamente perante as fraquezas ou os eros dos outros, agora nos convida a agir sem violência interior, evitando uma reação interior de indignação provocada por algo exterior. Trata-se de uma violência interna, uma irritação recóndita, que nos põe à defesa perante os outros, como se fossem inimigos molestos que devemos evitar. Alimentar esta agressividade íntima de nada aproveita. Serve apenas para nos adoentar, acabando por nos isolar. A indignação é saudável. Quando nos leva a reagir perante uma grave injustiça. Mas é prejudicial, quando tende a impregnar todas as nossas atitudes para com os outros. E o Evangelho convida a olhar primeiro a trave na própria vista. E nós cristãos, não podemos ignorar o convite constante da palavra de Deus, para não se alimentar a ira. Não te deixes vencer pelo mal. Não nos cansemos de fazer o bem, diz São Paulo aos Gálatas. Uma coisa é sentir a força da agressividade que irrompe, e outra é consentir nela, deixar que se torne uma atitude permanente. Se vos irardes, não pegueis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Por isso nunca se deve terminar o dia sem fazer as pazes na família de modo especial. E como é que eu devo fazer as pazes? Ajoelhar-me? Não. Para restabelecer a harmonia familiar, basta um pequeno gesto. Uma coisa de nada. É suficiente uma carícia sem palavras. Mas nunca permitais que o dia em família termine sem fazer as pazes. A reação interior perante uma moléstia que nos causa nos outros, deveria ser, antes de mais nada, abençoar no coração, desejar o bem do outro, pedir a Deus que o liberte e cure. Respondei de Jesus com palavras de bênçãos. E São Pedro também na primeira carta diz que a isto nós fomos chamados, a herdar uma bênção respondendo com bênçãos aos outros. Se tivermos de lutar contra o mal, façámos-lo. Mas sempre digamos não a todo tipo de violência interior. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.